Olá pessoal, eu estou aqui no Shopping Valtier, no primeiro andar, com essa loja aqui, olha, Cantinho das Gatinhas, loja infantil e bebê. Olha, ela está com a coleção, pessoal, cada vestido, cada um mais lindo do que o outro. Então, ela tem aqui, olha, vestido de festa, tem vestido basiquinhos também, de fantasias. Quanto está aquele ali de bolinha vermelha? O de fantasias sai R$ 75,00, aí o dinheiro dá desconto e fica R$ 70,00. Só a Branca de Neve, que é R$ 85,00 e fica R$ 80,00 no dinheiro. Do 1 ao 3, esse é o de fantasias. Então, é do 1 ao 3, aí aquele é R$ 80,00, a Branca de Neve é R$ 80,00 e os outros são R$ 75,00. Esses outros são R$ 75,00, aí você tem, veste que tamanho, mais ou menos? Do 1 ao 3. Do 1 ao 3. Do 2, 3. Olha, pessoal, cada um mais lindo do que o outro, olha. Tem no azul, tem no vermelho com bolinha branca, cada um lindo. Olha o azulzinho clarinho ali, estão a mesma faixa de preço, a mesma faixa de preço? É da Alice no País da Maravilha, daí ele já é R$ 98,00, que é de outra marca. Ah, esse é R$ 98,00. E o dinheiro fica R$ 90,00. Alice no País da Maravilha. Alice no País da Maravilha? É isso? Eu não entendo nada disso. Olha, R$ 98,00. No dinheiro fica R$ 90,00. No dinheiro fica R$ 90,00. Aqui também você aceita cartão também, né? Olha esse daqui, que lindo, meninas. Está lindo. Olha esse rosa, que show, com pedrinhas ali na cintura, cada um mais lindo do que o outro. Eu vou passar um pouquinho rápido, porque senão não dá nem para mostrar. Tudo é muito, muita coisa, a loja é bem grande, tem muita coisa mesmo. Esse lado também é de fantasia. Esse lado também aqui é de fantasia, tem mais aqui, olha. E essa mesma faixa de preço? Esse também, R$ 75,00. R$ 75,00, no dinheiro tem desconto. Isso. Aí tem esses aqui, depois eu mostro o outro lado ali. Olha esses aqui, que lindo, pessoal. É o mesmo preço. Isso. O veste até que tamanho, mais ou menos. Aí esses daqui já são do 1 ao 4. Do 1 ao 4. E esse? Também. Também, olha que lindo, pessoal. Aí esses também, do 1 ao 3. Do 1 ao 3. O preço é na mesma faixa de preço? Isso. R$ 98,00 no dinheiro dá para fazer R$ 90,00. R$ 98,00 no dinheiro R$ 90,00. Aí eu vou vir para cá para mostrar esses aqui. Olha que são tamanhos maiores, né? Sim. Do 4 ao 16. Do 4 ao 16. Esse é o mesmo valor ou não? Esses daqui de R$ 130,00 abaixou para R$ 100,00. Esse de R$ 130,00 abaixou para R$ 100,00. Olha que lindo, pessoal. É lindo demais os vestidos. Sou encantada com coisas de criança. E os seguidores estão sempre pedindo aí, né? Isso. Olha que lindo. Aí tem a outra parte ali que tem roupinha masculina, né? Aqui. Deixa eu passar para cá para mostrar para vocês, pessoal. Aqui tem roupinha masculina. Olha isso aqui. Para batizado também. Para batizado. Olha que lindo. PMG esses. PMG. Olha que lindo, gente. Ele de R$ 50,00 no dinheiro faz R$ 40,00. Veste até no dinheiro faz R$ 40,00. Ele é R$ 50,00. Aqui você trabalha com cartão, você parcela ou está no débito? Acima de R$ 500,00. Acima de R$ 500,00 parcela. Qual o preço desses conjuntinhos aqui mais básicos? Esses de R$ 33,00 fica R$ 30,00 no dinheiro. De R$ 33,00 fica R$ 30,00. Esses aqui também? De R$ 40,00 fica R$ 35,00. De R$ 40,00 fica R$ 35,00. Isso. Vai sempre R$ 5,00, o mais da festa. Muito legal. Porque aqui a loja é completa, pessoal. Tem roupinha desde para festa, para fantasia. Como as roupinhas mais básicas para estar usando aí dia a dia. Esses daqui são marca de shopping. Por isso que é esse preço. Preço para revenda mesmo. Ah, tá. Mas também é a mesma coisa. Esse aqui é de marca? Isso. Com marca? Kiki Shodó. Kiki Shodó, pessoal. Vocês que entendem aí de roupa de marca infantil, Kiki Shodó. Essas aqui. Por isso que é um pouco mais carinha aqui. Mas essa ela falou que também dá desconto nesses modelos aqui também. Aí tem mais ali, olha. Agora tem esse aqui que está mais em conta também, né? Veste até que idade? Olha, de R$ 45,00. Esses também são de marca? Isso. Todos de marca. Esses aqui são de marca. Não pode ficar aqui na frente. Sim. Com certeza. Coisa boa, pessoal. Aí tem mais vestidinhos aqui, olha. Então, em média, de R$ 35,00 até R$ 100,00. É isso que ela falou para mim? Esses também são de marca. Esses aqui são de marca. Olha Kiki Shodó. Lindo. Para ser de marca não está caro, né? Não, porque esse é preço para revenda. Preço para revenda. Aí tem bastante aqui também, olha. Bastante. Essa linha aqui é toda... Olha, toda de marca. E tem mais ali em cima. Tem muita coisa, pessoal. Não dá nem conta para mim mostrar toda a loja, porque é muita coisa. Cada modelo mais lindo do que o outro. Tem os conjuntinhos mais básicos também. Tem os conjuntinhos mais básicos a partir daqui. Já, já eu vou mostrar. Porque o pessoal que quer mais coisa mais baratinha aí, né? Um precinho melhor. Olha. Olha os vestidinhos que fofo. Olha isso aqui que fofo. Lindinho. Cada um mais lindo do que o outro. Aí esses aqui já são para a criancinha mais grandinha, né? Do 4 ao 16 também. Do 4 ao 16. Gente, coisa muito linda. Vamos mostrar lá fora? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, pessoal. Olha que encanto. Esses daqui são do 1 ao 4. Do 1 ao 4? Gente, olha. E tem outras cores. Olha que lindo. Lindo demais. Olha isso aqui. Olha que lindo. Do 1 ao 4? E quanto está esse? Esse daqui está R$ 75,00. R$ 75,00. R$ 75,00. Isso não está caro R$ 75,00. Esse valor é no atacado ou no varejo? É preço único. Preço único. Tanto faz no atacado ou no varejo? Mas no dinheiro a gente dá um desconto legal. No dinheiro ela dá um desconto legal. E ela falou, pessoal, que por enquanto ela não faz envio pelo correio ainda. Mas a partir do mês que vem ela vai estar enviando pelo correio. Mais modelos aqui em cima, olha. Esses também. Do 4 ao 16. Esses são também do 4 ao 16. Lindos modelos. Que é até R$ 100,00 também. Isso. Lindo, lindo, lindo. Cada um mais um do que o outro. Eu vou passar rápido um pouquinho. Vamos mostrar tudo, né? Que é tanta coisa, tanta coisa. Tanto vestido lindo. Vou baixar aqui para mostrar esses. Olha isso aqui que encanta, pessoal. Esse também é nessa faixa mesmo do preço. Esse é R$ 85,00. Veste do? Do 4 ao 16 também. Do 4 ao 16 também. Esse lado aqui é tudo do 4 ao 16. Esse lado aqui, pessoal, é tudo do 4 ao 16. E nessa faixa de preço de? De R$ 85,00. De R$ 85,00 até R$ 100,00. Mas vem de R$ 65,00, R$ 50,00. Tem de R$ 3,00 por cento também. Tem de R$ 3,00 por cento. Tem de R$ 65,00, R$ 50,00. R$ 3,00 por cento. O preço está bom, pessoal. Está ótimo. Porque a coleção é maravilhosa aqui, pessoal. Vocês não têm ideia. Cada um vestido mais lindo do que o outro. O atacado é... Tanto faz, né? Como ela já falou para mim aqui. Olha, só para repassar para vocês. O atacado é atacado e varejo. Tem os basiquinhos de R$ 15,00. E tem os basiquinhos. Onde está os basiquinhos? Já, já eu vou mostrar. Olha esse rosa aqui, pessoal. Que lindo. Olha isso aqui. Lindo. Tem sapatinhos. Olha, sapatinho R$ 18,00. Cada um mais lindo do que o outro. Vou aproximar aqui para mostrar para vocês. E no atacado, a partir de seis peças, faz R$ 15,00. E no atacado, pessoal, a partir de seis peças, faz R$ 15,00. Olha, cada um mais lindo do que o outro. Olha que fofo isso aqui, gente. A loja é um encanto, olha. Mostrar aqui de longe para vocês. Porque eu já vou mostrar o vestido baratinho que tem ali. Que ela passou para mim, que tem um vestido bem baratinho. R$ 15,00, né? Já, já vou mostrar para vocês. Ela falou que não queria aparecer. E apareceu ali na porta. Não tem problema. Faz parte, né? Então, esses vestidos estão R$ 15,00. Gente do céu. Olha que lindo, pessoal. Olha isso aqui, de R$ 15,00. Olha esse, que lindo. Olha o detalhe aqui, olha. Que lindo. Cada um mais lindo do que o outro. Muito baratinho. E ele tem até que tamanho? Até que idade, Peche? Até o tamanho de oito anos. Até oito anos, por esse valor, de R$ 15,00. Nossa. Olha isso aqui, pessoal. Que lindo. Aqui a gente tem de tudo. O mais barato ou o mais caro. Sim, tem do mais barato ou o mais caro. Porque tem os de marca também. Cada um mais lindo do que o outro, pessoal. Olha, vou até mostrar um pouquinho mais para vocês verem. Ele veste mesmo que tamanho? Do 15? Do PMG. É PMG, que é para meses. De um ano até três anos, do 4 ao 8. Olha isso aqui, pessoal. Que lindo. De um ano até três anos e do 4 ao 8, né? Isso. Com esse valor de R$ 15,00, pessoal. É demais, né? Show. E esse tecido é um tecido bom, né? Estou pegando aqui, eu estou vendo. Tem um tecido bom dos vestidos. E atrás também. Tem... Aí tem milosteque aqui, olha. E atrás que estica, né? Se a criança for gordo... Aham. De bolinha aqui. Todos têm um lacinho aqui, olha. É muito legal. Tem mais para lá, tem mais coisas para lá. Pessoal, tem muita coisinha bonita mesmo. Muitos vestidinhos bonitos aqui, olha. De R$ 15,00, senhor. Tem uns coisinha bonita mesmo. Tem? Vamos lá ver. Olha, pessoal, que lindo, lindo, lindo. Olha essa também, assim. Olha. Aqui tem um conjuntinho masculino, né? Isso. De R$ 35,00. É do 1 ao 3. Olha, pessoal, que lindo. Para vocês verem, pessoal, que é coisa boa, tá? Olha, R$ 35,00 do 1 ao 3. Isso. É coisa boa, pessoal. Passa mais devagar, então vocês não conseguem nem ver o preço. Aí, mesma coisa, isso. O dinheiro dá desconto. No dinheiro dá desconto. O de R$ 33,00 fica R$ 30,00. O de R$ 33,00 fica R$ 35,00. De R$ 28,00 fica R$ 25,00. Muito legal, pessoal. E esses aqui já são os maiores. Do R$ 4,00 ao R$ 16,00 também. Esses já são os maiores, que são os conjuntos maiores. Do R$ 4,00 ao R$ 16,00. Aí, mesma coisa. De R$ 33,00 fica R$ 30,00. E o de baixo também. De R$ 33,00 fica R$ 30,00. E de baixo também. Você dá desconto também. No dinheiro. No cartão, ela falou que parcela. Vocês fazem parcelamento a partir de R$ 500,00. R$ 500,00. R$ 500,00. Depende da comprinha. Eu não estou negociando, né? Sim. Tem o de cima. Tem o de cima, olha. PMG, mas é... Eu gero esse de cima. Veste de idade. De seis meses até um ano. De seis meses até um ano, pessoal. Cada um mais vindo do que o outro. Pessoal, a loja é show. É aqui no Shopping Valtier. No primeiro andar, olha. Eu vou parar por aqui porque vai ficar muito longo o vídeo. Mas vocês podem estar vindo aqui conferir. Tem muita coisa bonita, olha. E a partir de março vai chegar a coleção de inverno. Vai chegar a coleção de inverno. Aí eu vou vir aqui mostrar para vocês. Ok, pessoal? Ela falou que a partir do mês que vem, ela já vai fazer envio pelo correio. Olha isso aqui. Os preços estão ótimos. Olha que linda. Pessoal, vou ficar por aqui, tá? O atacado é, está contrário. O que não faz atacado de varejo? Você já falou, né? Então, é coisa que as pessoas querem saber. Os seguidores querem saber. Então, pessoal, deixa uma curtida aí no canal para estar ajudando para mim na divulgação do canal. Ok? E se inscrevendo, vocês que não são inscritos, ok? Vou ficar por aqui hoje com o Tia João. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.